O NBA Freestyle, a sua revista semanal da NBA, tem uma grande novidade pra você. A partir de hoje, a gente também está no YouTube. É só entrar no nosso canal, youtube.com.br, para assistir ao NBA Freestyle quantas vezes você quiser, na hora que você quiser. Inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um conteúdo novo no canal da NBA, você recebe uma notificação. A gente continua fazendo o programa de casa, porque continua sendo a melhor forma de evitar a propagação do coronavírus. Se liga no programa de hoje que está cheio de atrações. Você vai saber quem são os craques com mais triplos-duplos nessa temporada. Tem também o Top 5, com as melhores sextas da vitória até aqui. A lenda Scott Pippen, do Chicago Bulls. Um feito histórico e raríssimo, de Aquinho Alajon. Um Eita Edição Especial Houston Rockets. Bola alto para o NBA Freestyle. Na semana passada, a gente mostrou como alguns jogadores estão ocupando tempo nesse período de isolamento em casa. Pois bem, eles continuam em casa. Ainda de os jogadores, o que você acha favorita? Ainda de os jogadores, o que você acha favorita? Ainda foi a liga. Ainda estava a liga. Eu disse, a criança. Ah não, eu preciso parar a vida. Eu disse a liga. Oh, hell no! Vamos lá! Você tem uma chance mais! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ficar em casa isolado não é uma tarefa fácil. E se você tem filhos, aí tem uma dificuldade a mais, que é mantê-los ocupados. Por isso, a NBA resolveu dar uma mãozinha aos pais dos pequenos basqueteiros e daqueles que podem vir a se apaixonar pela bola laranja. E aí, todos meus amigos. Eu espero que todos os meus amigos estão se tornam em esses momentos difíciles. Nós sabemos que vocês não podem jogar com seus amigos e amigos agora. Mas há algumas formas de ser envolvido para vocês. E todos os dias, nós vamos postar os ativos e ativos de cada dia para você fazer por si mesmo, em casa. I'm gonna show you some stuff you can do, not with one ball, but with two balls, things that I actually got this with Tony Parker. He calls it Quick Beat, one of his favorite things to do. So, for a demonstration right now. Keeping your elbows in. You wanna try to get the ball to land in the same place every single time. Quick little two-bar right here. Make sure you're looking up. Look around and stuff. I don't know what you're gonna look at. Look, alternate. Watch, you just drop down. Then you do as many. For me, I'll do 10, 15 in a set. We're so excited to launch Junior NBA at Home. Which will keep you active wherever you may be. Be sure to use hashtag JuniorNBAatHome when posting so we can learn something. Please continue to stay healthy and look out for the Junior NBA at Home post coming soon. A NBA também tem um presente pra quem quer se divertir sem levantar do sofá. Acesso liberado ao NBA League Pass. E o tocasso do zinho! Pra descobrir tudo o que há no NBA League Pass, basta acessar o site da Liga, NBA.com, ou baixar o aplicativo da NBA. Até o dia 22 de abril vai estar tudo liberado pra você. Os jogos da temporada até aqui, todos eles. Partidas clássicas da história da NBA e muito conteúdo sobre o melhor basquete do mundo. E não custa lembrar, durante a temporada todo dia tem jogo com narração e confusão. O triplo duplo é a tradução de um jogo completo. É quando um jogador consegue fazer dez ou mais pontos, rebotes, assistências, tocos ou roubadas de bola em três desses fundamentos. E isso é tarefa pra poucos, hein? Nessa temporada, apenas 27 jogadores conseguiram essa façanha, sendo 12 deles apenas uma vez. Na corrida pelo posto de rei dos triplos duplos, a briga tá entre três jogadores com estilos bem diferentes, mas igualmente completos. E você se enganou se pensou que o Russell Westbrook é um deles. Russ é só o quarto da nossa lista, com oito triplos duplos. Número discreto pra quem, por três anos seguidos, teve um triplo duplo de média. E é o segundo na história da NBA nessa estatística, atrás apenas de Oscar Robinson. O terceiro da lista pesa 40 quilos a mais que o Westbrook e a bivô. O sérvio Nicola Jokic chegou ao triplo duplo em 12 dos 65 jogos que disputou. Contra os Jazz, em fevereiro, foram 30 pontos, 21 rebotes e 10 assistências. Logo à frente de Jokic estão Lebron James, que tem 13 triplos duplos, e Luka Doncic, o líder da temporada, com 14. A briga entre o rei Lebron, 35 anos, e o menino prodígio esloveno, de 20, tem sido jogo a jogo. Em novembro, num período de três semanas, Doncic conseguiu seis triplos duplos e Lebron cinco. Quase sempre de forma alternada. Doncic fazia o seu, Lebron o dele. Doncic ia lá, Lebron também. No mano a mano, entre as duas feras em 1º de novembro, os dois saíram de quadra com triplos duplos. e com números até parecidos. Mas quem ficou com a vitória na prorrogação, num jogaço, foi Lebron. E o nosso MVP da semana é ele, o líder em triplos duplos na temporada. Com vocês, Luka Doncic. É bola de All Star. É bola de quem luta e vai buscar e vai tentar o MVP. Enfiltração fantástica! Bola de Luka Doncic decisivo quando preciso! Oba, vem Luka! Três pontos nas! Oh! O que é o gol? É isso, o Luka met! Você passa no Eurostep! Fantástica bola de Luka! Se é difícil fazer um triplo duplo, que são pelo menos dois dígitos em três fundamentos do jogo, por exemplo, dez pontos, dez rebotes, dez assistências, imagina fazer isso em quatro fundamentos. Um quádruplo duplo. Há exatamente 30 anos, a Kim Olajuwon estabeleceu essa marca raríssima no basquete, se tornando um dos únicos quatro jogadores na história da NBA a atingir esse feito. . 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 o quadruple ou double did and I thought that was the greatest game I saw in individual play Olajuwon está na mão, ele está na mão, ele está na mão, ele está no turnarão, 18.15 rebounds e 10.15, que é 11.15 para olajuwon. Um mais assist e ele tem um quadruple-double. Um mais assist e ele já tem um quadruple-double. Um pouco, ele está no rebound. Olajuwon está na mão, ele está na mão, ele está na mão. E como hoje falamos bastante sobre triplos-duplos e versatilidade, se liga nesse Top 5 de hoje. A gente traz para vocês uma lista com os 5 jogadores que possuem o maior número de triplos-duplos na história da NBA. . . . . . . . Pass de la Year by LeBron. Sim, fast! So now, LeBron James! Tomas, LeBron James! Wow! And another turnover. Here comes Kidd, running with Kenyon Martin. Oh my gosh! Oh my goodness! Carter, over to Kidd. Faceline drive. Kidd throws it up. Oh! How did he do it? Magic in the frontcourt down the middle. Magic will go to the distance. Slam dunk! Whoa! You've got to be kidding me! Magic watching Marr. Jumping behind the back. Straight down the middle. Still going. Still going. Oh! Highlight still! Showtime. For the defender. Westbrook held by a center. Oh! He put it down! That was a pretty, pretty play. O Westbrook pra Kravana! Que Kravana! É o rebondante! Intercepted by Greg Smith on a tremendous play. To Robertson. He drives alone and he lays it up in the air. Rebound saves. Robertson all alone to McLaughlin. Now, at the NBA Freestyle, we'll remember how it was a season of one of the candidates to the title, Houston Rockets. Since he arrived in Houston, in 2012, James Harden never went out of the playoffs. Mas foram três eliminações na primeira rodada. Duas nas semifinais da Conferência Oeste e outras duas derrotas nas finais da Conferência. Ambas para o Golden State Warriors. Nessa temporada, o time do Texas, bicampeão na década de 90, resolveu apostar em outro astro para ajudar o Barker. Russell Westbrook, que chegou no Oklahoma para ocupar o lugar que foi de Crispo na temporada passada. A dupla não encaixou de imediato. O time, então, resolveu mudar seus planos e cedeu ao pivô Clint Capelar, recebendo o ala Robert Covington num troca-troca envolvendo 12 jogadores e 4 equipes. O jogo dos Rockets ficou mais perigoso e menos previsível. Sem um pivô tradicional e apostando num time baixo, o técnico Mike D'Antoni estimula mais do que nunca o jogo de um contra um da dupla Harden e Westbrook. E o chute de três, pois sabe que todos no time titular são capazes de matar essa bola. E quando a mira está em dia, ninguém quer encarar os Rockets pela frente. Mas nem tudo são flores e a rapaziada do Houston Rockets é protagonista do nosso Eita de Hoje. Número 1. Eita número 1. Escorreu pelos dedos. Como assim? O que aconteceu lá? Russell Westbrook. Bang! Oh, no! Westbrook? Você vai deixar isso escapar dessa forma? É, mas não deixa eu falar. Não é possível. Olha o banco de reserva. Ninguém acredita. Você me levantou. O Westbrook não é de fazer isso, né? Eita número 2. Caindo pelas tabelas. Ó, vamos ver. O que aconteceu? Houston Rockets. PJ Tucker. Ah! Ah não! Ah não! Muito bom! Essa aí tem que ser clássica do nosso Eita. Se você errar uma bandeja, até vai agora, você errar uma bandeja e ainda cair, pô, chora. Chora porque meu amigo... Caiu pela tabela mesmo. Eita número 3. Entre tapas e beijos. Ó, James Harden. Oh! Oh, barba! Oh! Oh! Minha cara! Por causa de amor e ódio, vai com essa bola. Não! Essa eu não vi, cara! Tudo que vai volta, né? Olha isso. O que dizem. Eita! Sensacional do Houston Rockets. E a nossa lenda de hoje era um monstro na defesa, um dos jogadores mais versáteis da história, ganhou seis títulos da NBA, dois ouros olímpicos e ainda de quebra é amigo do homem. É mesmo, Fernando. Scottie Pippen e Michael Jordan formaram aquela que talvez seja a mais talentosa dupla da história. O Seattle Supersonics escolhe Scott Pippen, da Universidade Central de Arkansas. Você provavelmente nunca ouviu de Scottie Pippen. Scottie está chegando forte no drive. Oh! Oh! Que poderoso! Isso foi incrível pelo Scottie Pippen. Não fui só eu que melhorei Scottie Pippen. Ele também me fez ser melhor. Tínhamos um relacionamento de irmão para irmão. Acho que nunca mais terão dois jogadores assim que cresceram juntos e fizeram tanto sucesso. Beleza jogador! MJ running, shovels. Pippen com a right hand. Fui a honra de ser marcado por ele. E não é fácil jogar contra ele. Jogador impressionante que junto com Michael Jordan fez história na NBA. Pippen no drive, left of the lane to the rack. Oh! Oh, he has been unstoppable. On a drive and a dunk by Scottie Pippen. Pippen! On a reverse! Yeah! Muita gente, muitas vezes, acaba focando um pouco no que o Jordan fez. E acaba esquecendo o pessoal que estava ali ao lado dele. E o Pippen foi um cara que estava sempre dando raça. Um cara que jogava muito bem na defesa. Antonio Hartman! Oh, que jogador! Ele tinha a habilidade de fazer todas as pequenas coisas. A defesa, o desvio, o rebote, o arremesso. As habilidades dele eram realmente incríveis. Eu quero tirar o meu chapéu para os dois líderes dessa equipe. Scottie e Michael. É difícil levar esse prêmio da MVP sozinho. Ele tem que ficar com a metade. Eu fico com o troféu e ele fica com o carro. Valeu, irmão. Você merece, garoto. Um beijo. É, foi um prazer. A sexta da vitória é o graal de quem joga basquete. É aquele momento sublime que você está sempre buscando e quando consegue, jamais esquece. Com vocês, as melhores sextas da vitória dessa temporada. Oh, 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 oh! Olha só para o help, ele começa com el Washington, Camila. jobuetely! He did it! Carol. Stephens e contagểm com o inferno. Cal�도 de crecer. ailo. Cam Dock! Camilo dan Uhul! Que lance! O Improvável! Fala fica com o Bong, de três! Ponto, Charlotte Hornets! Jogadores do Detroit parados, paralisados! Que arremesso de Malik Bong! He's got it right back! The Bulls with another chance, Levine! Stop it! Stop it! Stop it, Zach Levine! Are you kidding me? The Improbable! Outside the bogey, he's crowded, three. Bogdanovich! And the Horde wins in Houston! Oh, my goodness! Oh, baby, you gotta love it! E o NBA Freestyle de hoje fica por aqui. E se você perdeu alguma coisa do programa de hoje, entra lá no youtube.com.br pra assistir o seu NBA Freestyle na íntegra. A gente volta na semana que vem com o melhor do NBA pra você. Até lá! Tchau! 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 Tchau!